Seguinte, caixinha de pergunta. Ei! Eu vou indo e vindo. Essa caixinha de pergunta é muito boa. Ela ainda disse que eu poderia dizer o nome dela. O nome dela é Alice. Alice. Tá? Tá. Alice está perguntando pra você. Diga e não esconda. Você recebe muito direct de famoso querendo marcar um date? Ela falou, não esconda, não precisa dizer nomes, mas tipo, acontece? Rolou um outro já, mas muito pra dizer assim, ai, gente, é tão famoso, manda um direct, não aguento mais. Não. Mas rolou alguns, algumas. E deu frutos isso, ou foi só tipo um xaveco e tu desconversou? Olha, eu acho... Tô tentando, Alice. Tô tentando lembrar, você já peguei uma pessoa famosa assim. Famosa. Famosa. Acho que eu joguei pro lúdico, todos que chegaram assim, desconversei. Não peguei ninguém famoso, não, eu acho. Não? Acho que não. Alice, não rolou, então? É, não rolou, não. Alice, não vai ter esse corte. Eu me preservo, eu me preservo, gente. Tá certo. Ó, e você já mandou? Pra algum famoso? Já. Já. Já, né? Já. Tipo aquele papinho furado, pá. Pra... Pra um que tinha mandado primeiro. Ele tinha uma... Alice. Já tinha rolado uma pré-conversa. É. Aí a gente vai vendo, né? É. Vamos ver. A ordem muda, né? É. Entendi, tá certo. Ah, lembrei aqui, eu peguei já uma pessoa famosa. Pegou? Peguei. Famosa mesmo? Famosa. Famosa. Peguei. Que massa. Foi massa mesmo, né? Foi massa mesmo, né? E a gente aqui, tipo... Entendi. Foi uma pessoa só. Foi uma pessoa só. Aí vocês vão ter que ficar aí nos comentários viajando quem é. É. Eu não vou perguntar quem é. Não, obrigada. Vocês vão ter que... Engajar. Acho muito difícil a galera descobrir. É, né? Mas a loucura do engajamento ali, de tentar descobrir... É, vamos ver. Mas se descobrir, tu diz? Digo. Então, boa sorte. É. Eu confio. Eu confio. Eu curto o comentário. Ou você pode falar só assim, um desses comentários está certo. Tá. Você não precisa chegar e falar, é esse aqui. Boa, boa, boa. Entendeu? Se tiver certo, ela vem aqui nos comentários e diz. Boa. Vocês acertaram, mas não vou dizer qual é. Chique.